Post-it é a melhor invenção da vida, né? Quem inventou post-it, ó, parabéns pra você! Dá pra fazer tudo com post-it, mas pode fazer roupa com post-it. Será que tem roupa com post-it? Deve ter! E quem é visual deve adorar, porque vai ver na rua e já vai lembrar. Mas qual que é o grande lance de você usar post-it pra aprender? É você colocar ele em um lugar que você vê sempre. Porta de geladeira, colada no computador, espelho do banheiro. Então, também a arquia da informação aqui é importante. Tente usar post-its da mesma cor pra aquilo que você quer lembrar. Ah, post-its amarelo pra o que for verbo. Post-its laranja pra o que for vocabulário. Post-it verde pra preposição. Enfim, tente criar essa estrutura pra você não sair também fazendo a festa do arco-íris, a festa da uva e não adiantar de nada, tá? Mas post-it ajuda muito. Não só espalhados pela casa, imóveis e tal, mas no caderno, né? Pra você fazer o seu resumo no caderno. Usar post-it alinhado com o mapa mental.